Excessos no tempo, tempo de excessos. Este é o tema que reunirá psicanalistas de vários lugares do mundo para o primeiro simpósio internacional da pós-graduação de psicanálise do Grupo UNES. Este evento acontecerá no próximo dia 23 de novembro, aqui na unidade avançada de pós-graduação no Via Café Garden Shop. O excesso é só no tema, porque as vagas são limitadas. E para você participar, entra no site Janilton Psicólogo e faça a sua inscrição. Eu te espero lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri